Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar o que é uma ASIC. Eu falo sobre mineração, já mostrei mineradora no canal e tudo mais, mas um cara veio me perguntar, Iago, o que é uma ASIC? E eu percebi que eu nunca falei o óbvio e como a gestora de RH da minha empresa diz, o óbvio precisa ser dito. Então a gente vai falar sobre o óbvio hoje, eu vou explicar o que é uma ASIC. Então, uma ASIC é um aparelho, um dispositivo, é como se fosse um computador que foi desenhado, projetado especificamente para a mineração de criptomoedas. Então, tem a ASIC de Bitcoin, que são as mais famosas, as mais antigas, tem a ASIC de Litecoin, tem a ASIC de outras criptomoedas. Eu vou mostrar aqui para vocês os modelos que eu tenho disponível para venda aqui, uma mais baratinha usada, uma nova, mais parruda, mais potente, mas eu vou explicar aqui basicamente o que é uma ASIC. Então vamos vir aqui para a tela do meu computador, aqui no Google eu coloquei a ASIC Antiminer S09. Existem duas marcas mais famosas desse tipo de dispositivo, que é a Antiminer e a Wattsminer. Tem a Avalon também, mas ela não é tão conhecida. Mas vamos falar sobre a Antiminer aqui. Então a S09 é uma maquininha para quem está querendo começar, para quem quer uma maquininha barata, não tem muita intimidade com o negócio. Então vamos abrir aqui, vamos ver se esse link abre aqui. O Antiminer roda XA256, beleza? XA256 é o algoritmo do Bitcoin, então essa S09 você vai conseguir minerar Bitcoins. Então, essa aqui é uma S09i, eu acho que meu fornecedor está com a S09j. Vamos ver o que ele mostra. Esse vídeo deve ser bem antigo, porque não existe mais essas máquinas novas, né? Essas máquinas pararam de ser fabricadas há muito tempo. Então, mas ela é basicamente isso aqui, né? É uma fan aqui na frente, o corpo da máquina, outra fan aqui atrás. As três hashes ficam aqui dentro, são três plaquinhas com colherzinhos, com dissipadores de calor, né? É igual o dissipador de calor de processador de computador, né? Tem os dissipadores de calor ali, os três. Aqui uma fan na frente que empurra ar frio, aqui uma fan atrás que espelha o ar quente. Aqui em cima fica a controladora, beleza? Essa plaquinha aqui é a controladora. Aqui, cada cabinho desse aqui vai ser conectado um cabo da fonte de energia e outro cabo aqui para alimentar a controladora. Aqui na frente vai ter uma portinha de rede, uma portinha Ethernet, para a conector RJ45, onde você vai estar conectando ela na internet, beleza? Vamos ver se tem foto da fonte dela também. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem duas fotos da fonte dela. Então, a fonte dela, aqui na frente tem o conector, é o mesmo padrão desses cabos de computadores e ela tem uma fanzinha aqui, uma ventoinha. Mas aqui, ó. Na frente você vai conectar o cabo de energia e aqui são esses cabos aqui amarelos e pretos que vão ser conectados aqui em cima da máquina e aqui na controladora, beleza? Então, é basicamente isso aqui que é uma S09. Eu tenho a S09J de 14.5 teras, ele está vendendo a R$ 950, então está mais barato do que a do AliExpress. Essa aqui é de 14 teras, a minha é de 14.5, a minha é melhor e mais barata, beleza? Já mostramos o modelo inicial, agora eu quero te mostrar uma mais nova, que é a S19. É uma máquina maior, mais potente, mais parruda, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é a que eu tenho. A S19J já é uma máquina de 120 teras, enquanto a maquininha lá do... A maquininha lá, a S09J tem 13.5, 14.5, essa aqui tem 120 teras hashes, ela é bem mais potente. Ó, a fonte dela é aqui do lado embutida, você vai precisar de duas tomadas 220 para ligar ela. A S09J, se eu não me engano, ela é bivolt, ela funciona 110-220. Ela vai ter duas fãs atrás, deixa eu ver se tem outra foto aqui, ó. Ela tem duas fãs atrás, duas fãs na frente e duas fãs atrás. Aqui é a parte de trás da máquina, aqui é a parte da frente da máquina. É como se fosse duas S9, uma em cima da outra, praticamente, né? Bem parecido com isso o design. Aqui em cima também fica a controladora e fica uma portinha de rede RJ45, uma portinha de rede Ethernet, beleza? Aqui no AliExpress ela tá 8809 mais 8000 de impostinho do Amor. Então ela vai sair por 16.800 por aí. O meu fornecedor tá vendendo por 14.000 e tá dando frete grátis pra todo o Brasil. Se for no Pix, na grana, a gente ainda consegue negociar um pouquinho melhor. Mas, no geral, 14.000 reais eu consigo essa máquina aqui pra vocês. Então, isso aqui é uma Zik, isso aqui é uma mineradora de bitcoins, de criptomoedas, beleza? É claro que tem outros modelos aqui, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, a L7, que é uma mineradora de Litecoin. Ela é bem parecida com a S19, né? Vamos ver aqui. Primeiro que esse anúncio aqui tá muito barato. Ah, sim, ó. Tomem cuidado com isso, ó. Only PSU. Então ele tá vendendo só a fonte por esse valor. Se você colocar a mineradora, agora sim, ó. A mineradora custa praticamente 30 pau e mais 27.000 de impostinho do amor. É bem parecido com uma S19, mas essa aqui roda outro algoritmo. É outra máquina e ela vai tá minerando Litecoin, Dogecoin, outras criptomoedas, beleza? Vamos falar sobre outra máquina aqui, que é a Watts Miner. A Watts Miner a gente não vende, mas eu tenho quatro dessas. Eu tenho essa aqui, né? A M21S. Então eu tenho essa maquininha aqui de 56 Tera Hashes, né? É uma maquininha intermediária, tá? Entre a S9 e a S19. Ela é um pouco maior que uma S9, mas é uma maquininha bem legal. Essa maquininha tá custando 5... vai sair 6.000 aqui, né? Vai ser 3.221 mais 2.841. Essa máquina vai ser 6.000. Eu paguei 4, 4, 4,5 em cada uma delas aqui, né? Então eu paguei um preço bem mais barato, beleza? Então, basicamente a gente tá trabalhando agora com o Antiminer e só o Mazic, é assim que serve. Ah, Iago, como é que configura? Elas têm toda uma interface ali que você vai colocar o RL da Poo, a porta da Poo, o seu usuário da Poo, a senha e vai aparecer lá na sua Poo, lá da via BTC e você vai começar a minerar criptomoedas. Você pode fazer a mineração em Poo, você pode fazer a mineração solo e tentar a loteria do Bitcoin. Vou fazer um vídeo explicando o que é a loteria do Bitcoin, mas é basicamente isso, beleza? Então, o óbvio precisa ser dito, eu queria mostrar essas máquinas pra vocês. Se você não conhecia o Mazic ainda, bem-vindo. Se você não conhecia o meu canal, bem-vindo também. Valeu? Valeu, tchau, tchau.